E aí, xuxus! Tudo bem com vocês? Eu sou Natalia Victoria e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! Legal, eu gostei, eu gosto! É o seguinte, vocês sabem que eu tô aqui no México e vocês sabem que as meninas estão lá no Brasil, infelizmente. Queria trazê-las pra cá? Sim! Vamos fazer uma viagem pra cá? Amém! Deus ouça a gente, né? Mas eu decidi que hoje eu vou comprar lembrancinhas pra elas. Vou comprar pra Karina, pra Nicole, pra Dara, pra Irene, pra Paulinha, pra Vans. Vou comprar pra minha família também. Enfim, a gente chegou aqui numa lojinha, você já veio nela, né, Léo? Já gastei muito! Mais de 100 dólares. Foi comprando presente para amigos, família, íntimos, todos. E gastou muito. Muitos dinheiros. Dani tá aqui também, né, Dani? Vamos comprar uma família também, né? É, já tava na hora, né? A gente tá enrolando pra comprar. A gente tá enrolando pra comprar, mas hoje deu. Tô falando, acho que é outro lugar mais barato. Aqui vai, Fé. 20 dólares? Um golfinho de flap e flap? Uma cadeira mexicana? Mais 20 dólares. Muito caro, muito caro. Um, dois, cinco, 100 dólares. Minha nossa! Vamos estar observando aqui, gente, ó. Eita, Glória! Comprei um desses para o Moquinha, cabrão. Vou levar um desse pro Biel! Vou levar um pro Biel. Gostou, Biel? Amou? Vamos dar uma observada aqui. Eu tinha dado uma olhadinha antes, por causa do... Quando eu vim com o Léo, então... Já tenho mais ou menos uma noção do que tem aqui. Ó, a gente tem algumas coisinhas aqui já, ó. Uns naviozinhos. Tem esses negocinhos aqui, que eu acho que é da areia de Cancun. Não sei, não entendi muito bem. Negocinhos de dose. Tem bastante coisa, mas tem que levar uma coisa que se encaixe. Com cada um dos meus irmãos, com o meu pai, com a minha mãe. Quero levar uma coisa pra minha avó também. Ó, esse aqui tá bonitinho, Léo? Esse aqui tá bonito. Uma cadeira mexicana bonita. Hum, estou gostando. É a cara das meninas lá da casa. Esse aqui... Por que você não pega uns três desses? Porque... Eu acho que eu vou levar. Tipo, porque é igual, sabe? Aí ainda briga. E todas vão gostar, né? Porque, mano, olha isso aqui. Eu acho que eu vou levar um pra cada desse aqui mesmo, lá da casa. É legal, né? E dá pra saber que é do México? Eu tenho uma dessa, o Léo me deu. Ó, esse daqui pros meus irmãozinhos, ó. Tá vendo? Umas caveirinhas, ó. Eu vou levar só caveiras. Tá levando caveira porque a caveira é muito legal. Caveiras para todos. Ah, e também tem vários chaveirinhos, gente, ó. Bastante mesmo. Mas eu acho que não é muito bom levar chaveirinho. Ninguém usa muito. Tamires, o que você está levando? Ai, que legal. Perolinha, você já tem uma lembrancinha? Perolinha. Comprou aqui? Ela já ganhou um golfinho. Pera, ó. Ficou hipnotizada? Me dê, me dê. Já comprou seus presentinhos, Tami? Já comprei. Tá comprando lembrancinha? Tô. Pra minha família, pras meninas lá da casa. Qualquer coisa aqui, essa daqui é decanto, gente. É, eu também pensei nisso. Cara, se não amar, meninas, vocês vão ver. Porque... Porque... Muitos dinheiros. Nossa, deve ser muito barato. No fim, quantos dólares? Fui pegando, 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 pegando. Nossa, velho, deu uns 130 dólares. Deus, que me fez. Não, não é uma coisa assim, ó. Ah, olha essa aqui também, né? Olha essa caveirinha. Bonito, não é chaveiro? Então, eu tava falando que chaveiro assim... Ninguém usa muito, né? Ah, chaveiro é ruim, sabe por quê? Imagina se você tá com uma bola alto dentro do bolso. É, sem contar que quebra, né? É. Olha, a gente devia pegar aqueles negocinhos pra pôr tudo dentro. Ah, é, eu vou pegar. É, vai lá. Gente, então é isso. Eu acho que eu vou levar uma de cada dessas aqui pra dar pras meninas. Lá da casa, eu vou comprar seis. O que é, Perolinha? Que que é isso, Tamires? Olha que Perolinha estava em mãos. Ô, Perolinha, fica com o tio Léo, vem comigo, que eu vou... Não pode, Perolinha. Eu vou comprar coisa muito linda para você. Gente, que pecado. Gente, então é isso. Eu vou pegar um de cada pras meninas. Segura aqui, Léo, por favor. Com certeza. Dá oi, Perolinha. Oi. Eu vou pegar um desse aqui. Pra darinha. Sim. Um para a Nicole. Vai derrubando, menina. Você vai ver o tanto que você vai pagar. Um pra Irine. Um pra Paulinha. Deixa eu ir, meu amor. Desce. Tá faltando a Karina. Karina. Ó, são uma, duas, três, quatro, cinco. Falta um. Porque você, cada sete mulheres, tem seis. É legal. Cada sete mulheres. Nossa, mas tá todo mundo em cinco. E eu peguei... Observe, Leonardo. Uma florzinha de cada cor. Boa. Essa aqui eu tenho que trocar, pois está da mesma cor. Sim. Pega a outra cor. Ah, tem branca. Cadê? Branca. Branca aqui, ó. Foi. Sete. Sete não. Sete só comigo. Não, seis. Mas eu vou levar um pra mim também, pra gente ter isso como o da casa, né? Isso. Vou levar essa... Pega o roxinho bonitinho. É o roxinho que você deixou? É, mas eu tenho o roxinho. Vou pegar esse roxinho diferente. E vou pegar um roxinho pra mim. Boa. Um pra cada das mulheres. Nossa, bonito, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aí já dá cem dólares, já. Já mesmo. Eu tô ficando nervosa. Tá, pras meninas eu já comprei. Agora tem que comprar pros meus irmãos. Seus irmãos. O que você acha que eles gostam? Então. Ó, tem coisa aqui também, ó. Tipo, minha mãe gosta muito do bloco de neve. Aí, o que que sua mãe gosta? Minha mãe acha que ela vai gostar, tipo, de um desse aqui, ó, sabe? Um maiorzinho, um daquele lá, tá vendo? Ah, tá. Eu acho que o meu nome daqui. A boneca mexicana tá bonito? É, pra minha mãe, né? Você quer que eu pego? Você quer esse ou esse? Eu acho que esse rosinha. Esse? Sim. Esse? Olha que bonito. Então, será que minha mãe vai gostar? Acho que vai, né? Compra esse com o seu pai junto, ó. Ah, pronto. Ó, dois em um. Dois em um, dois em um. Daí dá pra sua mãe e pro seu pai. Ai, eu vou levar esse mesmo. Eles dormem no mesmo quarto. Né? E esse aqui eu vou levar pra minha avó. Isso. Pra minha avózinha. É difícil achar o presente, né? Sim, eu tô percebendo agora. Eu não sabia que era tudo difícil escolher assim. Meu Deus do céu. Todo lugar que nós vemos tem coisa acontecendo. Mas, Karolinha, isso tava acontecendo mal. Muito mal. Achei alguns muito bons aqui. Quais? Olha, esse aqui vai ser pro Godão. Godão? Ó, tá vendo? Do México. Escreto México. Bonito. Este aqui vai ser para o Guigui. O Gui. Ó, bonitão também, né? Bonito também. Pro Biel. Pro Biel, não sei. Tem que pensar nele. É como o meu editor também. Aham. Pro Biel, acho que eu vou levar. Editor e irmão, né? Mais difícil. Sim, por isso que eu estou dizendo. Vou levar um desse aqui. Para o meu primo, o editor de Thumbis. Boa, boa. E pro Biel, acho que eu vou comprar um desse aqui. Nossa, que bonito. O que é isso? Eu não sabia. Uma passagem secreta. Eu vou comprar um desse aqui pro Biel. Bonito, hein? Será que ele vai gostar? Eu acho que ele vai, hein? De verdade. Meu Deus, muitos presentes. Muito. Muito caro. Muito caro. Sabe o que eu acho que você podia comprar? Um desse, porque eu lembro que sua mãe usava esse. Sim, eu acho que eu vou levar um desse pra minha mãe, sabe? Isso. Esse aqui vai ser do meu pai. E esse pra sua mãe. Nossa, eu acho que vai ficar muito rola desse. Porque seu pai coloca esse aqui na parede, pendura a chave e vai sempre lembrar que você esteve aqui. É, eu ia ver. Nossa, eu tô com aquilo. É. Muito bom. E por fim eu vou levar um desse. Pra quê? Pra você. Pra mim? Sério? Eu vi que você já tinha lido todo mundo. Muito obrigado. É, gostou. Você, futuramente, eu. Eu acho que já deu de presente, né? Acho que foi pra todo mundo. Acho que foi pra todo mundo também. Foi pras meninas. Pra minha família. Pra sua família. Pra minha avó, pro meu primo. É. Eu acho que é isso mesmo. É. Também acho. Vamo-nos. Vamo-nos. Bora, vai lá passar porque vai dar muito caro. Vai dar muito caro. Cadê meu celular? Ah, tá que eu vou falar. Ué, ué? Cadê meu celular? Tá aqui aí, está passando. Véi do céu. Quero ver se levar tudo esse negócio que é pesado, hein? Vou colocar tudo na minha bolsinha lá e vou jogar. Fé que chega tudo inteiro. Olha, olha quantos que tá ficando. Muitos pesos. Boa tarde, muchacha. Não sei, as malistas, pássame uma contada. Você viu o que ela falou? Não. Muito caro, tua amiga vai se foder. Não, entendi. Um dólar, 133 dólares. 133 dólares. Em reais? Muito. Muito reais. Em real, no nosso país, Brasil, isso vai dar 132 dólares, né? 33, vai. 133 vezes 5.80. Igual? Igual. Tá vendo, né? Meu Deus, essa moça, tudo isso em reais. Muita dinheiro. 770 reais. Quase mil reais em livrancinha. Aham. Falei de cê? Tá ali em Cancun, vai ser o título do meu vídeo. Falei de cê? Não, não é isso. Eu devia ter menos amigas, né? Muito caro. Muito caro. Muitas amigas, não. Ó, depois disso, Dara, Karina, Vans, Paulinha, Irene, Nicole, vai, viu? Não temos amizade mais. Brincadeira. Aí, foi? Pronto, gente. Graças a Deus. Quase que não passou. Quase. Mas você tem que comprar pra eles, pra todo mundo, igual eu falei pra vocês. Isso, deu quase mil reais. Quase mil reais. Quero ver como que a gente vai fazer pra levar pra lá, né? Isso. Porque esse vai ser o desafio pior. Vai ser o desafio pior. Mas eu acho que quando eles param lá no... E ver na mala que é lembrancinha, eles não embaçam, não. É, também, né? Mas eu pensei, quantas amigas que essa pessoa tem? Sim, vai vender lá no Brasil. Eu quero ver os caras pagarem o valor que você pagou nesse negócio aí. Não paga nada. Eu quase que não paguei ali, quase que falei, moça, deixa, vai. Tchau, amigas. Vamos embora com o dinheiro. Mas fazer o quê, né? Tem que levar, assim, onde a gente vai em lugares diferentes. É bom sempre levar lembrancinha. Aham. Então, por isso que eu fiquei mais tranquila. Foi o que tirou o peso, não me aconciei. Mas o dinheiro também. Aí me tirou do bolso. Muitos dinheiros. Muitos dinheiros. Mas é isso, eu tenho certeza que minha família, as minhas amigas também vão gostar. Então vale a pena, né, Nel? Vale a pena. Você vai gostar do que a gente gostou de isso? Não, com certeza. E eu sei o quanto que vale. E até o melhor, né? É. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe muito o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E deixe aí nos comentários qual lembrancinha você achou a mais bonita e a mais legal. Isso. Combinado? Um beijão. E até o próximo vídeo. Pui. E até o próximo vídeo.